Salve, salve galera! Ricardo Moraes aqui com vocês mais uma vez do canal No Simula! Senhoras e senhores, vamos dar andamento, ou melhor, vamos dar início a nossa carreira no Project Cars. Primeira vez que eu vou fazer isso, então eu vi alguns vídeos pessoal lá já experimentando, então vamos dar um gás aqui no que interessa. Rapidamente, o número do carro é 17, eu não sei por que eu gosto do número 17. Vamos lá, vamos começar com o kart. Bem-vindo ao mundo do kart racing. Esta é onde muitos campeões de campeões de raciocínio começaram, e um ótimo lugar para aprender os principais princípios de campeonato competitivo. É, os oito primeiros, tal, punk, hein? É legal, né cara? Tem aqui um lance de fã, tá? Dois e-mails, resultados ainda não existem, isso aqui é interessante. Cadetá consiste nas 15 sessões, duas corridas, posição do grid, da ângula, os pontos, cara. Volta mais rápido, tá? Calendário. Ele pula uma série de coisas, eu acredito que isso aqui sejam outras categorias, sei lá. Fórmula A e tal, são outras categorias. A nossa é essa aqui. Então nós vamos lá. Três voltas, três voltas, três voltas. Permite, Renice. Permite, porque eu não sou nem um pouco bom, inclusive. Habilidade do oponente 40, vai. 40%. Vamos dar entre aqui. Bom, nós vamos utilizar o simulador nosso, o movimento, nosso motion scene, e nós vamos tentar utilizar o track ear também, para dar o máximo possível de sensação de realismo, que vocês possam estar apreciando aí. Editar, afinação, não sei o quê, não. Bom, vamos pilotar. Agora aqui, cara, eu tenho que arrumar. isso aí, Joe. Bom, eu deixei o simulador, não muito, porque eu não sei nem como é que é essa pista aqui. O problema do kart, cara, é que não dá tempo de se olhar no mapa lá para ver como é que é a pista, cara, e eu não conheço a pista. Olha o pit funcionando. Tá dando uns bugszinhos que são normais do track ear, né? Não vou bater no cara não, bicho. Eu não vou falar muito não, porque... Nossa, cara, que... Dificuldade, velho. Ah, não sai, fora, burro. Ai, caramba. Nossa, velho. Onde eu tô indo aqui? Tinha que dar um tempo para a gente experimentar a pista, porra. A colocação que eu peguei. Mas não eram três voltas? Fiquei em terceiro, cara. Menos pior. Vamos dar continuidade aí. Dez pontos. Continuar para a corrida dois. Já vamos lá de novo na corrida. Vamos conversar juntos. Estar aqui o melhor possível, Eduardo. Tem, velho. Nossa, cara, sol. Batendo no rosto, velho. Ah, cortei o caminho e perdi o tempo da volta Até que não ficou legal aqui Nossa, cara, que doideira essa pista O simulador ainda está pegando os efeitos de pit da pista Eu não sei ao certo aonde é que você pode pisar aqui, cara Aqui é um lugar Ah, ô irmão, sai pra lá Cara, é muito complicado, velho A câmera está no ângulo errado aqui também, mas está valendo, velho O kart é muito rápido a resposta, então não dá pra ficar ajustando até aqui agora Até que no nível 40 parece que os adversários não são lá grande coisa não Estou errando um monte de coisa aqui Olha só, errando feio Puta, saiu da pista de novo, não tem mais tempo de volta Aquela de Dubai lá, eu ainda peguei um pouquinho das manhas Essa daqui eu nem vi essa pista aqui Vai comendo bola aí, vai Olha ele, cara, o efeito de pit, que doideira Nossa, saí de novo, que mercadoria Agora que eu estou entendendo como é que funciona essa pista Vamos passar esse cara Ai, meu pai Coira capou, é É, eu deixei todos os níveis de dificuldades possíveis e imagináveis ali Em relação a dar pau no kart, a fazer um monte de coisa Cara, se eu não ajustar o trekking legal, mas vamos lá É mais legal o trekking que dá os tombos aí Ele está pegando ali, no segundo ou terceiro Primeira etapa, vamos lá Não quero fazer um vídeo tão longo, mas Voltar para o painel de carreira E aí? O segundador para agora, porque não tem nenhum veículo Mais dois e-mails aqui Ah, esse foi por pouco, ainda temos uma boa pilotagem Vamos dar uma olhada no carro e ver se podemos ver alguma coisa Ah, esse foi por pouco Meu nome é esse, o engenheiro Ah, esses aqui são os antigos, né? Os caras falam a mesma coisa Visão geral, ficamos em terceiro Perdão, resultados Visão geral é o que eu tenho que fazer, digamos assim Ah, tá, calendário Ah, tá, 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 tá Vamos lá Mesma coisa Cara Desculpa, mas eu vou tentar 47 3 voltas Permite reinício O negócio é permitir reinício Deixa ligado, mas Pela teoria, a ideia é fazer o mais próximo possível do real ali Que um piloto realmente estaria passando, né? Só precisa ajustar esse track e ir pra não dar pau, cara Vamos lá Que pista que é essa? Que eu nem prestei atenção, velho Vamos lá Vamos lá Sai pra lá O cara já errou ali Nossa, eu achei que era pra direita Ah, eu acho que é aquela mesma pista invertida, é isso? Vou colar no piano Nossa, me perdi inteiro aqui, cara Vai, 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 vai Passa pra esquerda Cara, aqui Na verdade eu fui Eu levei sorte porque o cara Fez caca É pra esquerda, Ricardo Ai, burro Eu errei Eu errei? Não, eu errei nada Ah, burro Tô esperando aqui Achei que eu tivesse ido pro lado errado da pista Pô, ai, eu comi bola, velho Comi bola, hein? Peguei em terceiro porque eu comi bola nessa Vamos lá É, pelo menos também segundo na pontuação geral aqui Agora ficou legal aqui pra aqui Pera o trem aí que agora eu sei o que eu tenho que fazer Nossa, não vai com tanta sede ao pote assim, não Ah, não sai da pista, caramba Nossa, bicho Nossa, bicho Aqui que é o lugar Nossa, cara O que que eu fiz aqui? Olha o detalhe da grama, velho Nossa, sai pra lá, irmão Ah, que errada feia, hein? Quer ver que pegou passar esses caras aqui agora Eu tô exagerando demais, cara Nessa curva aqui Olha isso, cara Ali pra voltar agora O lugar que eu tô Sexto, velho Olha, nossa Que cagada Tá bom, é alguma posição aí, né? Junto com o cara Cheguei? Sexto mesmo Cara, é muito Não, não quer iniciar nada Não, não quer iniciar nada, não Não tacar o pau de pinstal É, fazer o que? Nossa Cai Cai pra sexto, cara É, fiquei em terceiro no final Ô, louco Bom, galera É isso aí, então Por hora Vamos ficando por aqui É, eu preciso dar uma configurada melhor no simulador Pra ele ficar menos bruto Porque o kart realmente é mais pesado É mais pesado que eu digo É mais punk pra você Espero que você também esteja Tá Tô Dentro do que foi possível Tá legal Então, senhoras e senhores Vou ficando por aqui Por hora Vamos dar continuidade aí Nessa nossa nova etapa aí Do Project Cars Que é um jogo fenomenal, cara Eu tô realmente de boca aberta desse jogo Eu já tinha falado isso em vídeos anteriores Que eu fiz apenas Alguns testes, né? Que era uma versão Digamos assim Alternativa Que eu tava usando anteriormente Mas agora com o jogo final Cara, parece que ele ficou muito melhor Ficou mais realista Os detalhes ficaram melhores Enfim Por hora é isso A nossa proposta É realmente fazer Tudo isso Com o nosso sisteminha Aqui do Motion Sim Mais o Track Ear Que ainda vou ter que dar uns ajustezinhos Nesse pra ficar legal Mas eu acho que tá bacaninha Assim O legal do Track Ear Conforme você vai fazendo as curvas O seu corpo vai indo junto aqui Então dá uma sensação Na minha opinião De mais realismo ali Do cara pilotando Bom, vou ficando por aqui então, galera Se gostou do vídeo Dá aquele joinha Pra dar uma força Se não é inscrito Se inscreva Compartilha o vídeo pra galera aí Que nós vamos dar início Realmente a essa nova etapa Do Project Cars O Moto Carreira Vamos fazendo toda ela Até o seu final E vou ficando por aqui então Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!